Teso, duro, rígido Teso, duro, rígido Pulsando, pulsando, querendo Teso, duro, rígido Teso, duro, rígido Pulsando, pulsando, querendo Querendo, querendo Querendo boca, querendo mão Teso, duro, rígido Teso, duro, rígido Pulsando, pulsando Querendo, querendo, querendo Querendo boca, querendo mão Na minha mão Pássaro vivo Na minha mão Querendo voar Pulsando, pulsando, pulsando Querendo, querendo, querendo E se eu te amo Preste atenção E se eu te amo Pra engarra da tua Pra engarra da tua Na minha mão Pássaro vivo Na minha mão Querendo voar Pulsando, pulsando Querendo, querendo, querendo Se eu te amo Preste atenção Se eu te amo Pra engarra da tua Pulsando, pulsando Na minha boca Pulsando, pulsando, pulsando Querendo, querendo, querendo Pulsando, querendo, pulsando Querendo, pulsando, querendo, pulsando Querendo, pulsando, querendo Pulsando, querendo, pulsando Tenso, duro, rígido Pulsando, pulsando, pulsando 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 Tenso, duro, Egito Tenso, duro, Egito Querendo pouca, querendo mal